Eu te abro o sonhão Sonhão, tira o sonho da minha vez Sonhão, basta ter seus olhos pra lá Eu pago o preço, busca a Deus na madrugada Quando a benção é me dada, você quer de me roubar Se tu quer benção, desce o vale sob o monte Jesus Cristo é a fonte, ele vai te abençoar Sonhão, tira o sonho da minha vez Sonhão, basta ter seus olhos pra lá Eu pago o preço, busca a Deus na madrugada Quando a benção é me dada, você quer de me roubar Se tu quer benção, desce o vale sob o monte Jesus Cristo é a fonte, ele vai te abençoar Ei, tá aqui, tá cheio de sonhão por aí Cuida, cuê, se vê de quando ele aparece Sonhão, tira o sonho da minha vez Sonhão, basta ter seus olhos pra lá Eu pago o preço, busca a Deus na madrugada Quando a benção é me dada, você quer de me roubar Se tu quer benção, desce o vale sob o monte Jesus Cristo é a fonte, ele vai te abençoar Igreja amada, não fique escandalizada São muitos anos, sem estrada, você quer de me roubar Essa é a minha experiência, lá fora Não sou o contador da história, eu não A brilha fala sobre o tal de Jacó Vem dar o ano novo, ainda não, sem irmão Juntinhos, ele caminhava todo dia Só que exaú não sabia Jacó era quem te zoiou Zoiou, te zoiou minhas bênçãos Zoiou, guarda esses olhos pra lá Eu pago o preço, busca a Deus na madrugada Quando a benção é me dada, você quer de me roubar Se tu quer benção, desce o vale sob o monte Jesus Cristo é a fonte, ele vai te abençoar